Estamos passando agora nas proximidades do terminal turístico aqui de Arambaré, estamos retornando lá da ponte do Brejo, vou mostrar para vocês a quantidade de carro, agora são 10 horas e 15 minutos, quantidade de carros, de carro que tem aqui já nessa parte aqui, hoje está uma temperatura altíssima, passa dos 33 graus agora, e a nossa esquerda aqui, esse prédio amarelo, é um camper, vou ver o nome para vocês aqui desse camper, é o Camp Costa Costa Doce, só vou focar o carro ali para vocês darem uma olhadinha, tem lancheria, aqui é a portaria, então aqui, água potável e tudo, então isso aqui é o Camp Costa Doce, fica praticamente quase do lado, fica quase do lado aqui do terminal turístico de Arambaré, e na frente é onde o pessoal aí, tem uma área aí de lazer aqui em Arambaré, para o pessoal fazer seu churrasco, e muitos até acampam, acabam acampando aqui na frente também, onde tem essas árvores aí, esses eucaliptos, né, então a gente está mostrando para vocês a quantidade de carro que já tem nesse horário aqui, aqui nessa parte da Costa Doce. Hoje é domingo, né, e então o pessoal está aproveitando aí, e vindo, porque hoje promete temperatura aí, beirando aí os 36, 37 graus, né, e o pessoal já aproveitando, alugando aí churrasqueira, que estão aqui, se você não tem a sua churrasqueira, e se já está todas ocupadas, as que tem aqui na, nessa parte de, que o pessoal da prefeitura fornece aos turistas, né, ainda, você ainda pode alugar uma churrasqueira de, daquelas de latão, né, então o pessoal está aí, aproveitando esse domingão aqui na cidade de Arambaré. Que nem vocês podem ver, né, estacionamento aqui já começa a ser um problema agora. Muito carro dos dois lados, né, então praticamente fica quase impossível achar um lugar aqui ainda mais na sombra, né, Então, fica a dica aqui. Se você quiser vir para a praia aí, né, aproveite, quando estiver muito quente, venha cedo para poder pegar aí um lugar. Essa avenida aqui chama-se Avenida Ivan Xavier Pereira. Então essa avenida aqui, que costei aqui a praia, né, costei a Lagoa dos Patos, Então chama-se Avenida Ivan Xavier Pereira. E você que não assistiu ontem o Jornal do Almoço, ontem eles estavam aqui, fizeram uma reportagem, nós postamos aí no canal, se você quiser assistir na íntegra, a reportagem que a RBS TV Porto Alegre fez, ela foi no ar ontem, no Jornal do Almoço, só você voltar ali um vídeo anterior ali, que vai estar vai estar a reportagem completa que a RBS TV fez aqui na cidade de Arambaré. Eles estão fazendo várias matérias em vários pontos turísticos, né, incluindo praias, né, cachoeiras, lagos. Então Arambaré já entrou no roteiro turístico deles também e a tendência aí, quanto mais mostrarem Arambaré, mais pessoal, mais gente vem, acaba vindo para cá, né, mais pessoas acabam procurando aqui esse ponto turístico que realmente é maravilhoso, que o pessoal está descobrindo. E venha, pessoal, você que não conhece ainda Arambaré, venha que vale a pena. É um lugar lindo, a natureza exuberante aí pra você aproveitar. Quem gosta de pescar, que nem vocês já viram aí no canal, vários pontos tem pra pescar, geralmente a gente mostra ali que é mais, o pessoal vai mais é na Ponte do Brejo e na Lagoa também, à noite, muitos gostam de pescar também, então vale a pena visitar e aproveitar essas belezas naturais e essas figueiras lindas que tem aqui na cidade de Arambaré. Então é um ponto turístico aí que o pessoal aproveita muito, né. Ali na frente, né, pessoal, vocês estão vendo ali a brigada, eles estão fiscalizando aí todos os fins de semana praticamente. semana passada eu fui atacado, né, atacado, fui pedido pra mim parar, eles faziam a fiscalização e aqui eles estão agora, nesse veículo aí, fazendo a fiscalização, mas é tudo tranquilo ali, é só documentação aí. Claro, se alguém beber e eles ver que tem alguma coisa alterada, aí há possibilidade sim de fazer um bafômetro também, né. Então, você que se vir pra praia aí, muito cuidado, agora são 10 horas e 23 minutos, dá pra ver que na manhã também eles estão fazendo essa fiscalização, então vocês fiquem bem ligados aí, que a gente tá sempre informando aí no canal, pra vocês não se peguem, pegam os de surpresa. E também quem tem jet ski, também a fiscalização da Marinha, a seguida eles estão aqui em Arambaré, que nem vocês viram no vídeo anterior aí, a fiscalização da Marinha aí, fiscalizando aí, o pessoal do jet ski, né. E aqui, nessa avenida Ivan, Ivan Xavier Pereira, né, eles estão todos os fins de semana aí, fazendo essas abordagens aí, tá bom, pessoal? Isso aí, pessoal. Estão mostrando pra vocês, então, a parte aqui do passeio. Hoje é domingo, 14 de janeiro. Agora são 11h30, aproximadamente. E o pessoal aí curtindo aí essa bela sombra que tem aqui na... na nossa Lagoa dos Pato. Dá pra ver que tem bastante gente. O pessoal aí, tudo aproveitando aí, esse belo domingo que tá fazendo hoje aqui na cidade de Arambaré. Eu vou mostrar a parte da praia pra vocês. Como é que tá hoje. Na parte da tarde, geralmente, vem mais gente, né, mas agora já tem bastante gente ainda aqui na... na beira da Lagoa dos Pato, aproveitando aí. Muito sentado aí nas sombras, nos guarda-sóis, nos gazebo. e outros aproveitando aí e se refrescando aí dentro da Lagoa dos Pato, já que hoje já passa aí dos 33 graus aqui na cidade de Arambaré. A lagoa tá bem paradinha. Aqui tá bem... bem paradinha a Lagoa dos Pato. E o pessoal aí curtindo aí as sombras. E... e alguns já aproveitando e tomando banho que nem vocês estão vendo aí. Pessoal aí, uns tomando cerveja, outros... tomando seu chimarrão. Ali é uma guarita aí do Salva-Vidas. Essa semana aí teve um caso aí de um gurizinho que tava tomando banho numa... numa boia, né, num lençol, num colchão, que acabou se... se deslocando aqui da... da margem, né. Aí os bombeiros tiveram que dar uma... uma auxiliada lá pra trazer a criança de volta. Cleninha aí curtindo aí a praia. E o pessoal então se divertindo aqui nessa bela manhã de domingo na cidade de Arambaré. Ontem a RBS TV esteve aqui com a Veronete, né. Fez uma reportagem aí que vocês... já devem ter visto. Tá no canal também. E ontem era sábado, meio-dia. Ainda a praia não estava totalmente lotada, mas hoje... com bastante gente aí já... curtindo essa bela... essa bela Lagoa dos Patos aí, já que hoje faz um dia muito quente. A areia tá super quente. Tô de pé descalço aí, pá. Realmente hoje o dia tá extremamente quente. Eu vou botar o chinelo que tá queimando aí. Mas é isso aí pessoal. Você que não é inscrito no nosso canal aí, se inscreva aí. Dê uma força aí pro canal continuar crescendo. É isso aí pessoal. Vamos entrar um pouco então na água. Tem pra ver como é que está. A água tá bem... bem quente até, não tá muito gelada hoje. Tem dias que é... mesmo que eu tô na temperatura quente, tem dias que a água tá... tá gelada. Mas hoje não. Hoje tá bem morna. A temperatura é excelente aí pra tomar um pouco. Que nem vocês podem ver aí. Tem bastante gente aí. Aproveitando essa maravilha aí da nossa Lagoa dos Patos. É isso aí pessoal. Vamos entrar então mais um pouco na água aí da Lagoa dos Patos e aproveitar então. Essa bela lagoa aí. A água tá bem paradinha. Vamos dar uma curtida então. Já que o tempo tá começando a querer mudar, vocês podem ver as nuvens, ó. Ficando já bem carregada. Então provavelmente aí... Agora é aproximadamente uma hora da tarde. Tô sem relógio aqui, mas deve ser uma hora mais ou menos. Pessoal aí, muitos ficaram aí, não foram almoçar pra aproveitar. Porque marca pra mudanças de tempo aí hoje à tarde então, né. Então nós também vamos dar aproveitado nessa maravilha aí da Lagoa dos Patos. E você ainda que não é inscrito aí, se inscreva aí pra dar uma... uma força aí pro nosso canal. Tá bom pessoal? Então hoje é um domingão, dia 14. Pessoal aí aproveitando aí bastante aí a nossa maravilhosa Lagoa dos Patos. Isso aí pessoal, estamos dentro da... da Lagoa aí mostrando pra vocês... pessoal aí aproveitando então. E nós estamos aqui, essa parte aqui onde eu estou, já é bem mais gelada. Ali no início, naquela parte ali, a água tá bem morna. Mas aqui a água tá excepcionalmente gelada por baixo. Mas tá maravilhosa aí. Mesmo assim, vai dar pra escurtir bastante aqui essa parte da Lagoa dos Patos. É isso aí pessoal. O tempo começa a mudar agora aqui em Arambaré. As nuvens aí bem carregadas já, como vocês estão vendo. Muita gente ainda na praia, ainda a temperatura tá bem alta aqui. o pessoal continua aproveitando, mas o tempo tá mudando. Daqui a pouco mais teremos chuvas. Agora é aproximadamente 14 horas, 2 horas da tarde. Já refrescou bastante, mas já tem bastante onda aqui na água, que nem vocês podem ver. Na parte da manhã, a lagoa tava bem paradinha, não tinha uma onda, que nem vocês viram já no vídeo aí. E agora, bastante onda, bem nublada já o tempo. Provavelmente em seguida, teremos chuva aqui na cidade de Arambaré, na Lagoa dos Patos. É isso aí pessoal. Agora estamos em casa, em Arambaré, e mudança de tempo agora, né? Hoje fez um dia muito quente, muito quente mesmo, aqui na cidade de Arambaré. E agora, que nem vocês estão vendo aí, o tempo fechou, muito vento agora. Aquele coqueiro ali, Venta muito. Aquelas árvores ali na frente. ali na frente, todas, se acolhendo bastante aí. Então o tempo aí tá mudando, e vem chuva pelo jeito aí, forte temporal aqui na cidade de Arambaré. Isso aí pessoal, depois do forte calor em Arambaré, agora, muita chuva. Ainda bem que não tá vindo com, com pedra, nem ventos muito fortes, né? Começa agora a chover. Nem vocês estão vendo aí. Bastante chuva aqui na cidade de Arambaré, nesse momento, nesse domingo, 14 de janeiro de 2024. E aí 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 E aí